E aí pessoal, beleza? RedJ na área aqui pra vocês Adivinem o que a RedJ está assistindo Um Bom, o vídeo é o seguinte Eu vou Eu vou fazer uma Uma descrição do que está passando na televisão Vamos ver Quem aceitar vai ganhar um prêmio, tá certo? Não, não vai ganhar nada Só pra coisar, né? Tá certo? Então vamos começar Tá aparecendo o mapa do mundo Tá aparecendo o homem O cabelo meio branco Tem um homem falando no microfone Tem uma mulher com a roupa vermelha Voltou o homem com a cabeça branca Agora o homem de óculos Tá falando alguma coisa Agora tá pegando fogo Parece que é ônibus pegando fogo Agora é uma moça Cabelo comprido, uma morena Agora tem um Cara de amarelo Cara de vermelho pulou, caiu no chão Agora o cara jogou uma bola O outro cara jogou a outra bola Jogou de novo Agora botou a moça morena Cabelo preto Agora o cara está subindo assim dentro na piscina Agora o cara de óculos Com o xaroco pra caramba Agora o cara com a tocha na mão Agora o cara de novo de terno Cabelo meio branco E agora apareceu as duas letras na televisão Certo? Então, quem adivinhar o que eu estava assistindo nesse momento Vai ganhar aí um saldo especial da religiosa Beleza, Rino? Então, agora vamos pra próxima A próxima agora Tem um cara com a camisa xadrez Com a caneta na mão Agora ele está fazendo sinal com a mão Está aparecendo uma foto atrás dele Ele está fazendo assim com a mão agora O cara tem um penteadinho mais ou menos assim Esquisitinho assim Cabelo meio lambidinho Tem uma foto de um cara Um casal atrás Casando O cara com um rabo de cavalo Assim em cima Assim Cabelo meio de samurai, né? Não sei E agora apareceu outra foto atrás Tem uma exclamação do lado E agora Tem uma interrogação Está apontando Acho que está apontando no dedo algumas coisas É o mesmo cara ainda da camisa xadrez Apareceu uma sala, duas cadeiras Travou Estragava a brincadeira aí, cara Travou ali, cara Apareceu uma sala Uma sala, uma cadeira Tem duas cadeiras Ah lá Travou bem na hora, cara Oh, caramba Agora apareceu de novo uma sala Tem um abajur Duas cadeiras roxas Agora voltou o cara falando de novo Tem um quarto agora, uma cama Travou de novo essa foto Não vai ficar não Aí já foi Então vamos para a outra agora Tem uma mulher filmando Tem uma mulher filmando Tirando foto no celular Um monte de gente batendo palma Um compasso assim, tudo junto Parece que está cantando parabéns Todo mundo junto Aí a câmera está Andando por cima do pessoal assim Agora apareceu um homem com a roupa azul Cabelinho penteado assim Agora voltou aquela firma batendo palma Tudo meio no compasso assim Agora apareceu Apareceu um homem Agora voltou aquele homem de gravata Cabelinho meio penteadinho assim Apareceu o nome dele agora Agora ele está reciculando Falando alguma coisa com a mão Agora ele está levantando Fazendo assim o inverso com a mão de novo Agora apareceu Escreva-se Para se inscrever no canal dele Está inscrito do lado Na hora do programa dele Apareceu um rapazinho de gravata Que está prestando atenção No que ele está falando E é isso aí Então Que programa que eu estou assistindo agora aí Qual foram os dois primeiros que eu assisti Vamos ver quem vai aceitar Vamos ver se vai ficar legal Essa brincadeira aí Beleza Acabei de inventar a donada aqui